E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP que você só aprende aqui. E hoje vou começar com vocês a solução da prova do Enem 2018. Vamos fazer a prova rosa, o caderno rosa. Show de bola? Antes da gente começar, aqui, ó, minhas redes sociais. Siga-me no Instagram, prof.renatoliveira, e curta a minha página no Facebook, prof.renatoliveira. Estamos juntos na luta. Vamos lá? Primeira questão, galera, é a questão 136, né? E aí você deve estar assim, né? Caramba, Renato, isso daí é física. Na prova de Matemática está a física. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Ai, Jesus, me salva. Calma, gente, calma. Olha só. Vamos devagar, porque realmente é uma coisa da física, mas ele deu a fórmula. Então vamos lá, vou te dar poderes. Você vai ver que no final dessa solução você já é um super-herói, correto? Porque aqui no MPP nós vamos dando poderes para os nossos alunos. Então vem comigo, ó. Gente, questão do Enem. É texto, figura, comando, tá legal? Se você quiser ganhar tempo quando tiver muito texto, pode ir direto para o comando. Vamos direto no comando? As intensidades FA, FB e FC expressas nos gráficos satisfazem a relação. Caramba, Renato, não entendi nada no comando. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou para o texto já sabendo que eu quero as intensidades das forças. Uma relação entre elas. Então vamos lá. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa M do satélite, inversamente proporcional ao quadrado do raio R da órbita. Ou seja, deu a fórmula. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um único ponto, M e R. Então M é o eixo X e R é o eixo Y, tá? Cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio de sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional, que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. Aí entra isso. Aí o que você tem que fazer? Aí você pensa assim, pô Renato, eu sei calcular com número. Eu não sei. Então vamos lá. O primeiro poder que eu vou te dar é o quê? Repara uma coisa. A massa e o raio. Você, a massa vai ficar em cima. Então quanto maior for, maior vai ser o número. E o raio como está embaixo, quanto menor for, menor vai ser. Por quê, galera? Quando você divide, maior número, dividido por menor, gera um resultado maior. Então para ser a força vai ter que ser isso. Então quanto mais para a direita estiver e mais embaixo, maior é o número. Show de bola? Mais para a direita e mais embaixo, maior é o resultado da força. Show de bola ou não? Tranquilo? Então o B é o campeão. Por quê? Ele está mais para a direita e está mais para baixo de todos. Tudo bem? Então eu já sei que a força B é a maior de todas. Então eu já posso eliminar aqui a letra C e a letra B. Por quê? A maior tem que ficar por último. Quando ele bota menor, é menor. Tudo bem? A força B é a maior de todas. Agora eu tenho que analisar qual é a segunda maior. A segunda maior, galera, repara uma coisa. O A e o C, eles têm a mesma massa. O que vai definir quem é maior? Onde tiver o menor raio. Que aqui está o raio do C, o A. O menor raio está no A. Então a força A tem que aparecer na meiuca. A força A aparece na meiuca. Aqui está fora. Você fica entre a A e a E. Só que a A não pode ser por quê, galera? Porque a força C não é igual a força A. Para ser igual, tinha que estar junto. Então o meu gabarito só pode ser a letra E. Marco V da vitória. Show de bola? Show? Então a massa está em cima. Quanto mais para a direita o cara tiver, e mais para baixo, menor ele é. Então o B está mais para a direita e mais para baixo. Então ele é o maior. Tudo bem? Quanto mais para a direita e mais para baixo, maior a força. Então, pluf. Show de bola? Agora, o A e o C têm a mesma massa. Quem vai definir quem é maior? O que tiver mais para baixo, por conta da divisão. Quem está mais para baixo? O A. Então F de A é o do meio. O menor só pode ser quem? O F de C. Então o correto fica F de C menos F de A menos F de B. F de C menor que F de A, menor que F de B. Show de bola? Beleza? Essa foi a solução para quem tem uma visãozinha, né? Esse poder do Thundercat. Agora, se você não tem esse poder, não tem problema. Eu vou te dar outro poder que você vai resolver. Olha para cá. Como a questão, galera, presta atenção, vai embora não. Como a questão não falou nada sobre os valores, eu posso escolher os valores. Vou botar que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 4. E aqui eu vou botar que é 4 também. Show de bola ou não? E aí eu vou fazer a substituição. Aí eu faço conta. Tudo bem? Aí eu faço conta e resolvo. Por exemplo, vamos substituir, vamos achar a força A. Aí tu vai fazer matematicamente. Pegou esse poder? Não falou nada, eu posso jogar os valores. Qualquer valor que eu jogar aqui vai dar certo, tá? Vamos lá. F de A, substitui. Vai ficar K vezes a massa, que é 1, sobre o raio ao quadrado. Qual é o raio? 2, 2 ao quadrado. Ah, sim, eu vejo melhor, Renato. Então, por isso que eu estou te dando esse poderzão. 1 sobre 4. Então, aqui fica K vezes 1 quarto, né? Nesse caso, como você quer comparar, outro poder que eu estou te dando. Esquece o K. Pode esquecer. Assumo que é 1 quarto. A força B, galera, como é que vai ser a força B? Pensa comigo, a força B. Qual é a massa? Vai ficar K, né? Esquece o K. 4. Quem vai definir vai ser isso, porque K é uma constante igual. 4 sobre o raio ao quadrado, sobre 2 ao quadrado. Então, fica 4 sobre 4, que dá 1. FB. Tá aí, ó. Estou te dando os poderes. E agora, o FC, galera. Como é que vai ser aí? 1, né? A massa. Sobre o raio, que é 4. Sobre 4 ao quadrado. Então, fica 1 sobre 16. Agora, eu tenho que comparar. Cara, quem é o maior de todos esses? O maior é o FB. Então, já elimina. Vamos lá, fazendo desse jeito. Mesma coisa, vai na maldade. O maior tem que ficar aqui no final. Vem ser fora. Agora, quem vai ser o segundo maior, galera? Isso daqui, na semana da premonição do ENEM 2018, nós falamos pra vocês que vocês precisavam saber. Igualar as frações. Quando o numerador é o mesmo, numerador não é o mesmo? Quem vai definir quem é maior? O quem é o dividir menos. Quem é o dividir menos, é o maior. Quem é o dividir menos, galera? Por 4. Então, o FA é o segundo maior. Então, se o FA é o segundo maior, a letra D está fora. A letra A também está fora, porque o FC não é igual ao FA. Sobrou a letra E. Então, você fica com FC, menor que FA, menor que FB. Gabarito, letra E de eu vou passar no ENEM. Show de bola? Matou a questão. Isso daqui é uma solução pra quê? Esse poder que eu te dei, o primeiro eu falei com vocês pra fazer C. Mas aí é um Thundercat Roll. Agora, se você... Ah, pô, Renato, eu não ia enxergar isso. Isso daqui tu enxerga tranquilamente. 1, 4, 4, 2. Matou a questão. Show de bola? Matou tranquilamente. Maravilha? Beleza, então, galera. Então, ó. Essa foi a solução da questão 3.6. Bebe uma água, toma um café. Daqui a pouco eu volto com a 137 com vocês. Valeu, gente.